Confira o Notícia Aleã e fique por dentro do que tem sido o destaque na Casa do Povo. Na ordem do dia da última quarta-feira, foram aprovados pelos deputados 12 matérias legislativas, entre elas a alteração do regime próprio de previdência estadual. Aprovado, o projeto de lei complementar de número 02-2024 dispõe sobre o regime próprio de previdência do Amazonas, estabelece os planos de benefícios e custeio e cria o órgão gestor. Na mensagem, o governo do Estado explica que a mudança se restringe ao caráter formal e não altera critérios e encargos relativos ao custeio e a contribuição mensal do Estado ao programa de previdência. O projeto de lei número 104-2022 tem um grande destaque. De autoria do presidente da Aleã, deputado Roberto Cidade, reconhece como modalidade esportiva e de interesse econômico e cultural do Amazonas a pesca esportiva. O Amazonas tem grande potencial turístico, entretanto é precariamente explorado atualmente. O fomento dessa atividade como matriz econômica do nosso Estado pode gerar inúmeros postos de trabalho e garantir o sustento de milhares de amazonenses, além de servir como alternativa às incertezas a respeito do futuro do polo industrial de Manaus. A Comissão de Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes da Assembleia Legislativa do Amazonas realizou na última quarta-feira mais uma edição da palestra Ei, te orienta! Aliciar, molestar e violentar crianças não é cultura, é crime. O evento aconteceu na Escola Estadual Professor Roderick Castelo Branco no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus e trouxe ainda mais conhecimento sobre o assunto. No ano passado, o projeto alcançou mais de 15.700 pessoas no estado do Amazonas. Esse foi o Notícia Aleã.